Primeira carteira de motorista, e agora todo mundo vai poder tirar uma licença profissional aqui no estado de New Jersey, né? Esse estado aqui tá se tornando um estado muito bom pra se viver, principalmente se você é imigrante, né? E você vai entender tudo a respeito dessa notícia aqui nesse vídeo, então fica até o final. Nero, aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo. E, mano, essa notícia aqui eu queria dar há uns dias atrás, né? Eu li ela no começo da semana, mas eu não tava tendo tempo pra gravar, né? Devido à correria, né? Trabalhando todos os dias, então tá meio complicado pra gravar vídeo pra vocês. Mas, parei um tempinho aqui no domingo, né? Não saindo pra trabalhar, vou sair de tarde. Como vocês viram também, o visual tá diferente, né? Eu tirei a barba, estou com a cara limpa agora. Enfim, mas saiu uma ótima notícia pra quem é profissional qualificado e mora aqui em New Jersey, né? Se você é enfermeiro, se você é dentista, se você é eletricista, é encanador... Vixe, tem tantas profissões aí que requerem licença, né? O que que acontece? O governador assinou uma lei que permite, a partir do dia 1º, né? De setembro, né? Essa notícia saiu já faz um tempo, igual eu falei. O governador assinou uma lei que permite imigrantes indocumentados obter licenças profissionais. Então, isso é uma ótima notícia pra vários imigrantes aí, né? Que são profissionais qualificados, mas por questões de lei, não conseguiam exercer sua profissão aqui nos Estados Unidos. Então, antes da gente começar com esse vídeo aqui maravilhoso, eu vou pedir pra você se inscrever no canal ainda, se você gosta de assuntos sobre os Estados Unidos, se você mora aqui nos Estados Unidos, ou se você pretende vir morar um dia aqui nos Estados Unidos, é sempre bom você estar de olho nas possibilidades, né? E da melhor forma de migrar pra cá. Então, se inscreva aí no canal, é de graça. Ativa o sino pra você não perder os próximos conteúdos. E se você gostar do vídeo, achar relevante, se você curtir o bagulho, deixa o like que me ajuda demais no crescimento do canal, beleza? Então, vamos lá. Vou começar aqui, ó. Então, essa daqui é um dos portais que eu li a notícia, tá? Mas também tem aqui no... Que é o principal, né? A fonte principal é essa daqui, ó. É o site do estado de New Jersey, né? O governador Phil Murphy, né? Que é esse cara aqui, ó. O governador de New Jersey, né? Então, aqui, ó. Governador Murphy assina legislação expandindo acessos pra licenças profissionais e ocupacionais, né? Deixa eu subir um pouquinho aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. É. Que merda. Tem que mover minha cara aqui. Enfim, mas é isso aí, ó. É a mesma notícia que tá bem completo, né? Mas eu vou ler aqui a desse site. Vou deixar os dois links na descrição, tá bom? Pra quem entender inglês, quiser ler. Ou vou usar o Google Tradutor pra ler também. É... Dá no mesmo. Essa aqui tá mais legalzinha. É... Tá mais simplificada, né? Então, vamos ler daqui. Então, tá aqui, ó. Murphy assina lei permitindo imigrantes indocumentados em obter licenças profissionais. Essa notícia saiu dia 1º de setembro de 2020, né? Agora eu tô conferindo as notícias, né? Porque eu fiz um vídeo uns tempos atrás, mano, que eu li uma notícia velha. Nossa! Aí eu tirei do ar, né? Porque eu tinha lido várias notícias naquele dia e eu fui escolher justamente a notícia que eu li antiga, né? Então, agora eu tô conferindo tudo. Tá aqui, gente. 1º de setembro de 2020. Atualizadíssimo, tá bom? Hoje é dia 6, né? Só uma semaninha aí, praticamente. Imigrantes sem status legal agora podem obter licenças profissionais e ocupacionais em New Jersey, desde que atendam a todos os outros requisitos de um projeto de lei assinado na terça-feira pelo governador Phil Murphy. Em uma cerimônia de assinatura virtual transmitida ao vivo pelo Facebook, Murphy disse que o projeto de lei proíbe a presença legal nos Estados Unidos como uma qualificação para a obtenção das licenças, que são exigidas por muitas profissões, né? Então, antes você tinha uma barreira, né? Que pra você tirar licença, por exemplo, a mulher do Rodrigo Brazucando, ela é dentista e ela não podia exercer a profissão dela aqui até sair o green card dela. Agora isso muda. Agora qualquer pessoa que mora em New Jersey pode obter a sua licença profissional desde que passe na prova que eles exigem lá, né? Pra garantir que você é mesmo profissional da área, né? Tem que saber inglês também, né, galera? Se você quer morar nos Estados Unidos e saber inglês, aí como você vai tirar licença? Licença é inglês, cara. Ele disse que o projeto de lei era a coisa certa e inteligente a se fazer em New Jersey e ajuda a preencher a escassez de mão de obra em profissões da saúde e em outros campos por parte de imigrantes e dreamers, né? O que é um dreamer? Dreamer é uma pessoa que vem pros Estados Unidos criança, né? Então, os pais trazem lá com um, dois, sei lá, cinco anos de idade, não tem idade, né? Traz criança. A criança estuda aqui nas escolas, né? Ela se forma, ela vai pra faculdade, às vezes ela obtém o certificado. Tem muitas faculdades que não dão o certificado por conta do status da pessoa no país, né? Então, muitas das pessoas, elas estudam, mas não conseguem exercer a profissão por causa dessa lei federal aí que você não pode trabalhar se você não tiver um green card, né? Então, o governador jogou essa lei por terra, né? Permitindo assim que todo mundo, né? Inclusive essas crianças aí, né? Porque, pô, você vem criança pra cá, você estuda, faz tudo que os americanos fazem e por conta de uma lei dessa, você não consegue trabalhar na área que você estudou, né? Então, essa é uma notícia muito boa, né, gente? Nossa, vamos continuar aqui. Não vou ler a notícia toda, tá? Mas vamos lá. Esse projeto de lei é uma boa ideia, não importa o quê. Mas Deus sabe o estresse e a pressão nos nossos setores médicos, né? Ainda mais com toda essa situação do bichinho da goiaba que a gente tá sofrendo aí, né? Que fez muita gente passar dessa pra melhor. Muito simplesmente, isso elimina um obstáculo. Muitos foram colocados contra nossas famílias e comunidades de imigrantes, contra os nossos dreamers. Este é mais um que será removido, né? Mais um obstáculo, né? A legislação abrangente é a primeira na costa leste que remove todas as barreiras de imigração para a obtenção de licenças profissionais e ocupacionais, disseram os defensores da imigração. Califórnia, Nevada e Novo México estão, entre outros estados, com legislação semelhante. Em New Jersey, as provisões e ocupações que exigem licenças incluem contadores, arquitetos, acupuntoristas, audiologistas, ele... Eu ia falar elecicista, mas tá incluído também. Esteticista, repórter, judicial, cosmetologista, médico, dentista, engenheiro, inspetor residencial, funerário, enfermeira, terapeuta, optometrista, farmacêutico, encanador, imobiliário... Vixe, tem tanta profissão, gente. Tem uma lista aqui, ó. Esse aqui é o site New Jersey Division of Consumer Affairs, né? Esse aqui é o departamento que trata dessas licenças aí de trabalho, né? Então, aqui você tem uma lista, ó, né? Toda essa lista aqui exige uma licença para você trabalhar, tá? Então, você tem aí, ó, contadora, computorista, né? Conselheiro de álcool e drogas, arquiteto, enfim, ó, audiologista, ó, barbeiro, é, pessoa que cuida beleza, quiroprata, cosmetologista, ó, dentista, essa profissão aqui, ó, eletricista, né, ó. Porque como que funciona, galera? Mesmo que uma empresa não possa contratar uma pessoa que é ilegal nos Estados Unidos, se a pessoa tem uma empresa aberta, essa pessoa pode ter a empresa dela contratada para fazer o trabalho para outra pessoa, né? Então, você não está contratando a pessoa, você está contratando a empresa da pessoa, né? Então, isso daí é dentro da lei, é muito comum aqui. Todo mundo que trabalha aqui, que não tem status, que tem empresa aberta, é assim. A pessoa, ela é profissional, por exemplo, ela é eletricista profissional, ela faz a casa inteira, tá ligado? Então, ela abre uma empresa, né, então a outra pessoa pode contratar a empresa dela para fazer a casa dela, normal, né? Porque todo mundo pode abrir empresa aqui nos Estados Unidos, inclusive, se você estiver no Brasil, você também consegue abrir empresa aqui, tá? Talvez seja o tema para um vídeo um dia, né? Mas só para deixar claro para vocês como que funciona. Aí, só para terminar, né, Paul Rodrigues, o diretor em exercício da Divisão de Defesa do Consumidor, que é esse site que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Esse aqui, que é o Paul Rodrigues. Ele que supervisionará a implementação da legislação, disse que ela entra em vigor imediatamente, né? Então, já está funcionando, tá? Se você é plumber, se você é eletricista e você fala inglês, você quer tirar a sua licença, agora você pode, cara. Você não vai precisar pagar mil dólares para uma outra pessoa afirmar o trabalho para você, tá ligado? Porque acontece muito isso daqui, né? A galera não tem licença, o que eles fazem? contrata uma outra pessoa que tem licença, paga lá um milão para ela, a pessoa não faz nada, só vai lá supervisionar o trabalho dela, né? E aí a pessoa consegue trabalhar, né? Muita gente trabalha dessa forma aqui, né? O que não é legal, tá? Mas é o que acontece. Então, essas pessoas não vão precisar mais disso, né? Basta você saber inglês e saber a sua profissão, você vai lá e tira a sua licença, cara, e trabalha direitinho. Ele disse que em New Jersey existem 51 conselhos de licenciamento ocupacional e profissional que licenciam coletivamente cerca de 750 mil indivíduos em 175 profissões no estado. Os conselhos revisam os requisitos educacionais de treinamento antes de aprovar as licenças. Aí aqui tem... Quem quiser ler a notícia completa, vou deixar na descrição, tá bom? É bem grandinha, senão o vídeo vai ficar muito comprido, tá? Então, só para a gente finalizar, né? Que notícia da hora, né? Então, muita gente vai ser beneficiada, né? Eu conheço várias pessoas que são profissionais qualificados e não conseguiam trabalhar por conta disso. Agora, você vai poder tirar a sua licença aí, abrir sua empresa e trabalhar dentro da lei, sabe? Sem barreiras, né? Isso é muito bom. Coloca aí nos comentários o que você achou dessa notícia, né? Se você é algum profissional dessas áreas aí ou das áreas que estão listadas no site, que eu vou deixar na descrição. Comenta o que você achou. Se você mora em New Jersey, se você não mora em New Jersey, se você estava considerando morar em outro estado, agora vai começar a considerar aqui. Beleza, gente? Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Se você gostou mesmo, o que você faz? Hã? Deixa o like que me ajuda na divulgação do canal e crescimento desse canal para ajudar mais pessoas com esse tipo de informação, tá bom? Compartilhe o seu amigo que gosta de coisas dos Estados Unidos, tenho certeza que ele vai gostar também dessa notícia. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ative o sininho das notificações para você não perder os próximos conteúdos como esse, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso. Muito obrigado pelo acesso. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí